No trapézio, exósceles, mostrado na figura a seguir, é um trapézio, exósceles. M é um ponto médio do segmento BC. Então, ponto médio do segmento BC. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD. Três partes iguais, olha aí. Três partes iguais. Então, olha de novo. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD, esse segmento AD, em três partes iguais. Beleza? Pelos pontos P, M, C, P e Q, são traçados segmentos de reta, determinando cinco triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão, a razão entre o segmento BC e AD, que determina áreas iguais para os cinco triângulos mostrados na figura é... Vamos lá. Cara, então, ele até falou, né? Ele falou que essa divisão foi feita em partes iguais. E aqui ele ainda fala, né? Que esses triângulos, eles possuem áreas iguais. Beleza? Professor, lembra que eles possuem áreas iguais? A formulazinha da área do triângulo? Eu sei muito bem. Eu vou até anotar aqui. Vamos lá. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura, dividido por dois. Beleza? Então, se a base e a altura são elementos iguais, eu tenho triângulos iguais. Tá joia? Então, ele falou que as áreas são iguais. Ou seja, eu posso entender aqui que a medida da altura e da base são iguais. Tranquilo. Ele pediu para a gente a razão entre o segmento BC e AD. O segmento, então, BC e AD. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a base desse triângulo de X. Por quê? Aqui é uma base e aqui é outra. Então, no segmento BC, eu tenho duas bases. Tem um X aqui e X aqui, né? X mais X, 2X. Tranquilo? E agora, no segmento AD, eu tenho uma base aqui, outra aqui e a terceira base. Beleza? Então, eu tenho aqui como 3X. Ele pediu a razão. Cara, muito simples. Depois que tu entende isso, a razão fica muito simples. Tranquilo? Vou até voltar aqui e escrever. Eu estava até esquecendo. É tudo dos 50, né? A gente visualizou aqui que ele está falando de geometria plana. Então, geometria plana. Tranquilo? Técnica R. O que a gente faz para resolver? Cara, aqui a gente já está até conversando sobre essa resolução. Quando a gente já faz uma boa interpretação, a gente vê que a resolução sai tranquilo. Por quê? Porque eu já entendi aqui que para resolver, eu pensei na área do triângulo. Então, eu vou até colocar aqui a ideia do triângulo. Beleza? Então, eu já entendi que o segmento BC tem duas medidas da base que eu chamei de X. E o segmento AD tem três medidas da base que eu chamei de X. Então, 3X. Ele pediu a razão. A razão é uma fração. Por respeito, a ordem BC sobre AD. Beleza? Quem é BC aqui em função dessa base? Professor, 2X. Quem é AD? AD, 3X. Beleza? X em cima e X embaixo. O que eu vou fazer? Passa o facão e corta. Foi embora. Restou quem? Restou 2 sobre 3. Beleza? Então, a razão, cara. Está vendo? Ficou fácil, né? Com as técnicas que a gente aplicou aqui, fica fácil. Então, 2 terços é a nossa resposta. Cabarito, letra B. É isso aí, cara. Marca aí o V da vitória. Resposta, 2 terços. Viu? Quando a gente faz uma boa interpretação, a gente entende tudo aquilo que a questão quer da gente, fica muito fácil. Não é mesmo? Então, essa é a sua oportunidade, cara. No nosso curso de matemática para o Enem, a gente tem o seguinte, né? O que você vai ter acesso no curso? Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica, beleza? Vai ter acesso também a um módulo completão de matemática, com tudo aquilo que cai de matemática na prova do Enem. Além disso, suporte. É isso aí, né? Você ficou com uma dúvida na aula? Eu não entendi isso aqui. Você não está sozinho. É só falar com a gente pelo suporte, tirar dúvidas ao aluno, beleza? Qualquer dúvida ali na aula, qualquer dúvida ali nas questões, a gente vai te auxiliar. Beleza? E além disso, bônus, que é o grupo VIP no WhatsApp. Caramba, eu vou estar ali no grupo, te direcionando, te auxiliando, te orientando. Então, você vai ter esse acesso ao grupo VIP no WhatsApp, tranquilo? E o bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. Como assim, professor? Estudo dirigido? O que é isso? O estudo dirigido, cara, é questões. São questões comentadas. E, tipo, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui no estudo ainda, mesmo no comentário. Você pode falar com suporte, tirar dúvidas ao aluno. E você lembra lá da técnica que eu te ensinei? Técnica 20-80. Nas nossas aulas, você já vai ver que as aulas já são em vídeo. Vídeo aula, né? As aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 20-80. 20% de teoria, 80% de questões. Então, além das questões das aulas, você ainda vai ter mais questões no estudo dirigido. Beleza? Tranquilo, então. Então, isso tudo você vai levar por apenas... Se você fosse somar todos os valores, 217 mais 327 mais 207, todos esses valores, cara, você ia chegar no total de 1.285. Beleza? Mas, o nosso curso, ele está com valor promocional. Não é mais 1.285. Hoje, você vai levar o nosso curso por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tranquilo, professor? Você pode estar parcelando no cartão de crédito em 12 vezes e vai pagar apenas 30 reais e 66 centavos, né? Gosto muito de fazer uma comparação, né? 30 reais por mês? 30 reais por mês é muito barato, cara. É um investimento que tu vai fazer, né? Que é a educação. Educação. Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer para si. Cara, eu não me arrependo de alguns anos atrás que eu investi em educação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, não sei se você é igual a minha. Eu vim de uma condição não tão boa. Cara, aí só a educação tem o poder de mudar. Então, né? Você quer investir em educação? Você quer melhorar de vida por meio da educação, ingressando na universidade? Nos seus sonhos, aproveite essa oportunidade. Você pode pagar apenas 30 reais por mês. Beleza? Mas, professor, eu quero pagar à vista. À vista. Tem mais desconto ainda. Você vai pagar por apenas 2,97. Beleza? Então, tá aí, cara. Já deixei o meu recado para você, hein? Vem que o muro está baixo. Aproveite essa oportunidade. Beleza? À vista. 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então, é isso aí, hein? É isso aí.